Olhe para o seu coração, será que ele é um coração igual de uma criança? Eu vi o Bispo Aguirre estudar o exemplo hoje, de manhã, dizendo que os filhos das vizinhas brigam e fazem as pazes rapidinho, e as mães ficam anos sem se falar, por causa de uma briga, adulto, que facilidade para guardar mágoa. Tem gente que você pede perdão para ela, ela estando errada e ela não te perdoa. Para você ver o quanto ela guarda a coisa ruim no coração. Agora, se você quer ver Deus, te abençoando aqui nesse mundo, te guardando, te sustentando, te guiando, te respondendo, e quando você partir desse mundo, você vê Deus, porque os livros de coração verão a Deus. Eu não sei se você está lutando contra o seu coração, as suas vontades, ou se você está cedendo, e o diabo está conseguindo o que ele quer, que é prevalecer a sua vontade. Se você não nascer de novo, você perde essa batalha. Se você receber o Espírito de Deus, você luta, não é fácil, mas você vence. Você consegue viver aqui nesse mundo, de olho no que vem depois. Tchau, tchau.